Bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com o caminho, você brinca até sozinho Pode ser que leva a mão, pode ser na mão com a mão Quem embola assim, rola pra xingar, atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, você joga, bate, bate, não é aberta Se trocar, se bater fora, bobinou, a gente erra Tá na hora de treinar, só faz ele devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira, soco, bate, 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 so Tchau, tchau, tchau.